Fala galera, tudo bem com vocês? O VCT já começa dia 12, o melhor time da competição terá a vaga para o Masters Garantida e o segundo lugar disputará contra o time da Latam a segunda vaga e recentemente a Riot definiu os grupos do VCT e o grupo A será composto por GameLanders, Liberty, Loud, TBK e Vikings o grupo B será composto por FURIA, INGAME, NIP, VivoCade e Sharks nessa primeira fase todas as equipes do mesmo grupo irão se enfrentar uma vez em uma MD3 e os 3 melhores de cada grupo avançam para a fase eliminatória e o primeiro jogo da competição já será GameLanders contra Loud e o segundo será Vikings contra Liberty no segundo dia terá FURIA contra NIP e VivoCade contra Sharks na fase eliminatória os times que terminarem na primeira colocação de cada grupo já começam no round 2 eles aguardam os confrontos para o round 1 entre os segundos e terceiros colocados o formato é de dupla eliminação ou seja, quem perdeu uma série cai para a chave inferior os confrontos são em D3, menos as finais e a grande final pois é, mas e aí, quem você acha que vai levar melhor nesse VCT? e caso você não conheça as equipes, se liga só em uma breve apresentação a VIX é composta por Veronese, Pepa, DS, Swag e Polo a Liberty vem com praticamente o mesmo elenco do ano passado que levou a equipe para o Masters apenas com o Gleam no lugar do Pleds a GameLanders é praticamente o novo time daquele time do ano passado apenas o Niang continua e chegam DG-Zin, Chase, Fuzari e Vini a VivoCade manteve o mesmo time que venceu a Sandy no Champions do ano passado a FURIA fora a saída do Xande e a entrada do AbleJ no lugar dele manteve a mesma line-up a Laude chega bastante hypada para o campeonato com o Saci, a Espa e Sadak, Pancada e Les a NIP vem para sua primeira competição no Brasil com o Xande, BNJ, Scru, BZN, Kaonzin e John a TBK é composta pelos antigos jogadores da Noorg 2.0 que são Conan, Mateuzin, Riots, Tuiz e Luke e a Ingame vem com o PDR, Nanzin, BRN, Flames, RGL Masters e Flui como coach a Sharks também teve bastante mudanças teve a chegada dos portugueses Kill Dream Addicted e do brasileiro FRZ e a permanência do GabiX e Prozin que jogaram Master Islândia pela equipe e por falar nos elencos, ontem nós já tivemos a primeira mudança no cenário brasileiro a Stars Horizon anunciou ontem no seu Twitter a saída do Dimas da equipe no seu Twitter oficial a organização falou o seguinte visando o encaixe da nossa equipe para o próximo Qualify do VCT decidimos fazer uma mudança na line-up por isso optamos por mover o duelista Dimas para a reserva reconhecendo porém o seu esforço durante o último mês de treinamento em bootcamp pois é, o jogador fez apenas duas partidas pela equipe que foi contra o Pancada e Amigos e Botafogo e Esportes e já está liberado para receber propostas mas e aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? já deixa aí nos comentários e deixa também aquele like e se inscreve no canal para não perder nada aquele abraço e até o próximo vídeo e aí 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 e aí